Um gigante na turma Professor Lunatus Olá, crianças! Eu me chamo Lunatus e vou conversar com vocês sobre como serem saudáveis. Esta é a fórmula mágica para uma saúde de ferro. Que chato! Uf, que enrolação! Amanhã estreia o filme! Olha meu jogo novo! Hum, melhor irmos direto ao assunto. Parece entediados. Abracadabra! Eu apresento a vocês o Sempre em Forma! Ui, exagerei um pouco. Ficou grande demais. Temos algum voluntário para subir no palco? Eu! 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 Bom, nosso amigo Sempre em Forma vai analisar seu estado físico. Estas provas servirão para conhecer a condição física e de saúde dos nossos voluntários. Resultados Alex Paula Rubem Existem três regras muito importantes que vocês não podem esquecer. Um, comer comida saudável e devagar. E principalmente, tomar um bom café da manhã todos os dias. Dois, fazer exercício, se aquecer e se alongar bem antes e depois. E claro, três, tomar um banho depois. É um pedido meu, por favor. Não quero que cheirem como um gambá. Ih, sempre em forma. O que há de errado? Terei que fazer alguns ajustes. Parece que pifou. Até logo! Lunatus! Que professor mais diferente! O Sempre em Forma estava super legal. Até ficou louco. Achei que fosse levar o Alex com ele. Arrastá-lo, eu diria! Ah, eu ia gostar de ter visto vocês que não jogam nem pebolim. Fale por você. Eu estou na equipe de voleibol da escola. Amanhã teremos um torneio. Lunatus poderia nos contar mais coisas. Temos o endereço da casa dele. Ah, que isso, Lúcia? Pra ele nos explicar como se descasca uma maçã? Ele tinha uma varinha mágica. Por mim, eu iria sim. É, Vanessa. O Lunatus parece ser um grande mago. Alex, o que é de errado? Horas mais tarde, Alex cresce, cresce. Não sabemos o que fazer. Se jogarmos água. Mas o que você está achando? Que ele vai encolher como na secadora? Temos que resolver de outro jeito. Vamos falar com o Lunatus. Ele pode nos ajudar. Como é que é? A Lúcia tem razão. Temos que levar o caso para o Lunatus. Vamos. Lunatus, abra por favor. Temos um enorme problema. Eu sabia. Ninguém me escutou. Apesar de eu estar tentando conseguir uma vida saudável para todas as crianças com a minha conversa e sem magia. Só há uma solução. Preparar uma poção com alimentos saudáveis e adicionar umas gotas de atividade física. Enquanto isso, do lado de fora... Socorro! É uma criança! É um gigante! E você está dizendo, Lunatus, que se extrairmos a essência nutritiva destes alimentos, o Alex vai voltar a ser como antes? Certamente. Vocês só precisam buscá-los e eu os ajudarei. Vocês viajarão pelo mundo para buscar os melhores ingredientes. Mas antes, precisamos nos preparar bem. Vamos! Não vamos perder mais tempo! Não tão depressa, João. Você precisa vestir uma roupa confortável e se aquecer. Bebam água para se hidratarem. É melhor, antes de ter sede, beber. Respirar profunda. Pausadamente. Eu não sou velho como você! Eu sou uma criança e não preciso me preparar! Eu vou! Escute, por favor! Ah! João, você está bem? Estava com os músculos frios e tensos. Você os forçou. Por isso, você precisa se preparar bem. Donatus faz uma massagem nele e diz algumas palavras mágicas. Alacazão! Alacazim! Alacazum! Que pena, João. Você não poderá ir com as meninas. Vai me ajudar a preparar o dispositivo que fará a poção. Escolha um veículo para colher os alimentos. Atenção! Veículos especiais. Em algum lugar da Ásia, Maria colhe arroz. Em algum lugar do Mediterrâneo, Vanessa colhe as azeitonas, que serão transformadas em azeite. Em algum lugar da América, Maria junta as batatas necessárias para a poção. Enquanto isso, Alex cresce cada vez mais. Em algum lugar da Arábia, Lúcia colhe tâmaras. Muito obrigada! Agora preciso voltar para ajudar meu amigo. Os ingredientes estão prontos para que Lunatus prepare a poção. Com este condensador de essências nutritivas, conseguiremos a poção necessária para salvar o Alex. Na pressa, não tive tempo para criar um silenciador. Coloquem tudo aí dentro. As azeitonas se transformaram em azeite. Tudo isso para o Alex. De repente... Legal! Fantástico! Pelo Alex! Pelo Alex! João, aqui está. Projete o holograma. Quando quiser. Estou vendo as meninas. Elas estão se aproximando com a poção. O holograma se projeta. Torta! Carre, Lunatus! Ele está atrás de nós! Vamos! Já está aqui! Ilumina, iluminatus, exe! Hum, suco! Que sede! O que está acontecendo comigo? Alex? Alguns meses depois... Alex, você ainda não se lembra do que aconteceu? Ah, gigantão! Tínhamos que ter gravado! Que engraçado, João! Não, eu não me lembro de nada! Bom, alcancei vocês! Alex, suas análises são excelentes! Você se recuperou perfeitamente! Mas todos precisam se lembrar o que aconteceu! Já sabemos que, além de fazer exercícios diários e aquecer, precisamos cuidar da postura. Comer cinco porções de frutas e verduras. Peixe também! Tomar café com laticínios, frutas e cereais! Nós aprendemos a lição! Não queremos ser gigantes obesos! Me saí melhor do que imaginava! Terei que ir a outras escolas, onde encontrarei mais amigos! Se quiserem mais aventuras, poderão vê-las em... www.educatomundo.com Fim! www.educatomundo.com Fim! Obrigado.